Música Daquele jeitão Anthony T. Silbert CHT Silbert lá, certo família? É isso! Arroba desilbert.prod E o pessoal olha pra falar Antes eu era gordinha comia 50 alanches, o que vocês querem ver? Sangue! Isso é como um lanche, o que vocês querem ver? Sangue! Pior que eu, Jorginho! Vamos lá! Ae, ae, ae Ele é tipo o Barreto, minha rima do início Beio do Barro, sabe como é que eu faço a rima No final de semana só Que eu mantenho a calma pra matar MC Eu to zen porque eu to pique Dalai Lama Só que sabe como é que eu faço? Mano, por isso eu chego nem falo de kart Na verdade é tipo o Barreto E eu to tipo com o Barro Porque eu to fazendo cerâmica, essa é a minha arte Sabe como é que faz parte? Chego e por isso agora eu não falo da parte Mas eu te parto no meio Por isso nem to de receio Eu te bato, você fica de escanteio Eu sou o Barreto, eu sou do Barro Agora você traz a queixa Você não cola onde eu moro Porque o seu boot não deixa Se você cola, ele sai sujo A pistola que eu puxo A levada que eu faço, você olha e fala Que o Barreto é bruxo Mas eu to fazendo de fato Você tá ligado? Que sacuzão É que eu falo que eu sou bruxo Você é Maria, eu vim pra ser João Mas sabe por que eu sou João? E eu sou elegante Porque hoje eu era pequeno Coloquei o pé de feijão e Mateus Gigante Acabou É assim que nós faz a levada Irmão Você tá ligado? Que cê é obo Então cê é uiva É porque você é Maria Não fecha com igreja católica Não vou queimar a mina só porque ela é uiva Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do K16 Muito barulho pra quem gostou das rimas do Barreto É isso, Barreto 1 a 0 e tudo que vai Volta E maldão, e maldão Máximo alto, alto Muito obrigado por essa energia, certo? Vem assim ó É que nós corre de PM mesmo sem ser traficante Pra não escorrer Sangue Precisa atirar o que separa o militar de um militante A favela chora o quê? Sangue Pode ir pá Pode ir pá Vem, vem, vem assim ó Yeah Sei que esse não é meu espaço de fala Falar sobre as mina Mas você tá ligado que minha rima é seu calibre Falei sobre bruxa, mulheres que voam E mulheres que tem a liberdade Sempre tiveram medo de mulheres que eram livres Pegou essa visão? Nos dois sentidos Você tá ligado que o freestyle é corrompido Por isso que agora tá perdido Não fecho com os bota Minha rima não faz sentido Truta, eu tô fazendo isso de cota Você tá ligado, essa é a minha proposta Eu tô mudando, fazendo barulho em guarulho Por isso que a cena Barreto trouxe nas costas Aê, aê, aê Ele fala Nossa, o Barreto é bruxo só que eu tô no pique Sabe como é que eu faço? Minha rima tá melenta, né? Porque na batalha você é John Wick Eu sou John Wick Porque sua vida tá na ponta da caneta Né? Sabe como é que eu faço, né? Por isso seu arrombado Cê tá falando que meu boot não deixa Eu tô desde sempre, mano Eu sempre andei descalço Cê sabe disso Faço que é compromisso, né? Fala até de ruiva Sabe como é que eu faço? Não ilude Fala até de ferruiva Só que eu te mato Porque no pique eu sou tipo ferrugem E aê família, por ordem de rima, certo? Quem gostou das rimas do Barreto faz muito barulho Diferentemente, barulhos, barulhos pro K16 Parabéns pra 16, Brabão Vocês são monstros